Tô indo pegando a Goodberry, tô usando minha Hogwarts camiseta e tá muito calor. Tá muito calor, mas eu tô usando a minha Hugs. Ela no frio, no calor, não tô nem aqui. Olha que eu dou ali um resgate. Olha o helicóptero e vai chegar lá. Meu Deus. Olha. Celular. Ela está com um pau. Ela está ligada na tomada? Eu não sei. Você vai ver Jessica Jones do computador? Isso não é uma tomada não. Tem ali no banheiro, no banheiro, no banheiro tem. Ah, desculpa. Olha pro lado. Lado. Tomada. Liga a luz. Embaixo. Olha aí, ó. Jessica Jones. Agora, vira pra cá, né? Por que ele tá virado pra cima do Red Boy? Dê a luz, desculpa, desculpa. Dê a luz, desculpa. Começou aqui, vamos lá. Uma juva. É muito boa. Indicação da Jessica Jones, pode falar. Aí deixou a garota lá, na cama, pra aí depois, ela salvar a garota, entregar pros pais, e no final, ela... E no final... E no final... Obrigado.